Eu viverei em seu braço, serei tudo o que eu queria Dinheiro gado e fazenda me garante amor do meu Ele é de família, nome da você e do seu pobre Ai, 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 tô chamado sem quantia Segura, menina! O sucesso! Alvaro! Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma parquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar da férias bravas, na maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma parquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar da férias bravas, na maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei a latirar, difusir o metralhador No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, ela é vencedora Ela é filha de um tenente da marinha brasileira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Com carinho, com respeito, com os pais dela eu vou falar Vou pedir um casamento, eles não vão recusar Porque eu sou um bom rapaz, diz o que outros não fazem Seja ela uma barquinha, o nome de Deus do mar Com carinho, com respeito, com os pais dela eu vou falar Vou pedir um casamento, eles não vão recusar Porque eu sou um bom rapaz, diz o que outros não fazem Seja ela uma barquinha, o nome de Deus do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar